Hoje, nós vamos expandir um pouco a nossa visão sobre desenvolvimento. Nós começamos com o desenvolvimento, com o conceito do que é desenvolvimento, sustentabilidade na primeira aula. Na segunda aula, a gente trabalhou mais com os economistas. E depois teve a parte do documentário Dia da Terra, que a gente começou a ver a questão dos problemas relacionados à questão de desenvolvimento, como que isso funcionou, diversos movimentos sociais. Depois teve o texto, A Mais Generosa Visão do Futuro, que vocês viram as primeiras discussões sobre desenvolvimento sustentável. E agora a gente vai voltar um pouco, antes do sustentável, vamos voltar um pouco para a questão de desenvolvimento, mas vendo algumas novas visões sobre desenvolvimento. Desculpa, vou girar aqui um pouquinho. Pronto. Algumas outras visões de desenvolvimento que tentam ir além do aspecto simplesmente econômico. E que vai um pouco na linha do texto de leitura dessa semana, para vocês, que é o capítulo que é desenvolvimento, que ele também faz esses questionamentos. Então, eu vou ir um pouco na esteira acrescentando um pouco mais algumas coisas que vocês já começaram a ver no texto, base de leitura para essa aula. Então, a gente vai começar vendo um pouquinho sobre a Marte Sem. Alguns de vocês, vocês já viram a Marte Sem em alguma outra disciplina? Qual disciplina? Território de Sociedade. Território de Sociedade com quem? Com o Arilson? Isso. Ele é um dos poucos professores que dá a Marte Sem em nessa disciplina de Território de Sociedade. Não é legal. Eu não vou entrar, talvez, tão aprofundado igual a ele, mas como ele tem um papel importante nessa história do desenvolvimento, e com essa questão do desenvolvimento e da noção de liberdade, então eu acho importante trazer ele. Vou trazer um pouquinho da Marte Nussbaum, que ela entra como se fosse uma continuidade do desenvolvimento do Arilson, mas ela entra mais para o aspecto mais filosófico da questão do desenvolvimento, o que é o desenvolvimento, o que a gente quer com esse desenvolvimento. Depois eu vou mostrar para vocês alguns índices de desenvolvimento social que foram sendo propostos nessa expectativa de ir além de simplesmente o PIB dos países, ou PIB per capita, ou renda. E se der tempo na aula de hoje, a gente começa a ver um pouco de economia da felicidade, senão a gente continua na quinta-feira. Quinta-feira a gente vai ter só metade da aula, até as 10, e depois de 10 em diante eu vou passar uma atividade para vocês, que é um documentário pequenininho, tipo meia hora, e depois uma atividade sobre documentário relacionando com o tema da aula, tá bom? Porque aí vocês podem, não precisam ficar até as 11, até as 10 horas já fica bom para todo mundo. Esse era mais ou menos o combinado que está no plano de ensino e que está escrito no Moodle também, né? Então, a Marte Senha ainda não morreu, então nós estamos nos pensadores mais contemporâneos. A Marte Senha, ele faz um jogo da economia com a sociologia, e ele trabalhou muito no Banco Mundial, fazendo essas discussões, como medir o desenvolvimento, será que esses programas de desenvolvimento estão dando certo, estão dando errado, né? Como a gente monitorar isso, ele trabalhou muito com a ONU, a ONU junto com o Banco Mundial, nesse diálogo. Então, algumas frases importantes da Marte Senha, o desenvolvimento consiste na eliminação das privações de liberdade que limitam as escolhas e oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua condição enquanto agentes de sua própria mudança. Essa é uma frase dele que resume um pouco a proposta dele como pensador, né? Então, o que é o desenvolvimento? As pessoas querem fazer alguma coisa, querem ter liberdade de escolher o que elas quiserem, mas elas não podem. Por quê? Porque ela é pobre, porque tem uma relação de poder, um problema político, falta de recursos naturais, alguma coisa que... E aí... Mas as pessoas, elas querem ser agentes da sua própria mudança. Isso é um ponto, assim, muito importante, né? Nessa perspectiva do a Marte Senha, de não ver, tipo assim, ah, você é um objeto da política pública que vai mudar você, né? Que vai resolver o seu problema. As pessoas, elas querem ser o agente, né? Da sua própria liberdade de escolher os seus próprios fins, tá? Então, assim, a renda, pra ele, é um dos meios de atingir essa liberdade. Não é o único, e talvez se pensar só a renda sozinha, né? Talvez não... A pessoa pode ter um tanto de dinheiro, mas ela tá confinada, por exemplo, dentro de uma casa. Tá insegura, em volta, num lugar, né? Que é violento. Então, ela não vai ter liberdade, né? Pra fazer algumas coisas também, né? E essa questão, assim, do desenvolvimento, né? Ele falava, o que seria desenvolvimento? Uma maneira, talvez, simples, assim, de despertar a intuição da pessoa, assim, é aparecer em público sem passar vergonha, né? Tipo... O que que eu... Como que assim que eu posso... A pessoa que chega assim e fala assim, ah, eu sou muito pobre, ou ah, eu não tenho roupa, né? Pra aparecer diante das outras pessoas. Quer dizer, cada comunidade tem os seus valores, e aquela pessoa que não atinge esses valores dessa comunidade onde ela vive, ela fala, eu não... Eu não tô... Eu tô atrás, né? Nesse desenvolvimento. Seria isso, né? Então, assim, e essa questão da pessoa não é um receptor passivo, que eu falei pra vocês, né? Cada pessoa é um agente, né? Pra buscar os seus próprios objetivos. E aí... E ele coloca também o inverso também, que embora a renda ajude as pessoas a conseguirem liberdade, a proposta dele é que o aumento da liberdade também aumentaria o desenvolvimento econômico também, né? Com as pessoas podendo agir, você tirando as amarras que dificultam as pessoas de agir, então a sociedade se desenvolveria mais, no final das contas, né? Bom, então assim, ele, né, ele participou da equipe que implementou o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Talvez ele ficou muito mais famoso pelo IDH do que pela teoria dele do desenvolvimento como liberdade. Porque o IDH é algo que todo mundo aparece, né? Que é uma mensura todo ano, né? E um pouco... Mas essa proposta dele que ele defendia, que foi muito importante, assim, a renda não é suficiente pra trabalhar com desenvolvimento, ele colocava. A gente tem que incluir indicadores sociais. Então, que pensa, né? Isso aí ele tava lá em 1990... Antes de 1990 e tudo, aquelas discussões, pensam, mas que indicador social que a gente tem pra todos os países também, né? Faltava muito dado. Principalmente países da África e tudo. Então, ele coloca assim, não, o mínimo que a gente consegue, pelo menos, saúde e educação. Se a gente conseguir colocar esses dois, a gente já conseguiu ampliar muito mais do que só a renda nessa história, né? Então, eu vou passar uma atividade pra vocês, pra começar. Pois é. Mas é só pra gente esquentar, tá? Essa é o esquenta, assim. Então, assim, a gente tem três... A gente tem quatro casos de família, tá? Então, eu vou dar um tempinho pra vocês pensarem quais dessas três famílias é mais pobre e por quê, tá? Isso, pra escrever e entregar. Qual o nome? Isso. Não, não, não precisa do denunciado, não. E aí, depois, eu coloco essa atividade também pro pessoal que não pôde vir na aula, né? Pra responder também. Professor, você tem problema com a resposta na África? Não, problema nenhum. Então, vocês podem ir lendo cada um deles, né? São quatro famílias. E aí, vocês pensam, né? Quais são as famílias. Então, eu vou dar pra vocês um tempinho, tipo... Pode ser uns... Oito minutos, por aí. Mais, né? É só falar qual que é a mais pobre e por quê. Não precisa falar assim, ah, tal, ah, tal, B, tal. Não precisa falar sobre todas. Escolhe a mais pobre e fala o por quê, tá? Acho que cinco minutos dá, gente. É rapidinho. Não precisa desenvolver demais também, não. É só pra gente fazer uma reflexão, tá bom? Quem colocou que era a família A? Levanta a mão. Um, dois, três, quatro. Cinco. Quem colocou que era a família B? Um. Família C? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. É o mais, gente. E família D? Tá, alguém que colocou que a família A pode explicar por quê que acha que é mais pobre? Sim? Eu convidei na família A porque é igual a família B, que tem a menor renda per capita, porém a família A lá não possui acesso a um saneamento básico de quantidade. Nós sabemos que o saneamento básico em meio rural devem ser mais precarizados. E uma exceção que dá pra contextualizar um pouco ainda, dá pra falar da produção pra autoconsumo, porém, dependendo da ética do ano, pode ser que não satisfaça a demanda dessa família. E estive um pouco na dúvida, nem sei, nem sei, nem sei, em relação a família C também, porém, não tem nenhuma menção ao acesso à saúde dessa família. Então, não dá pra falar C. É, mas eles têm graves problemas de saúde, né, a C, né? Porém, você tem um acesso a um bom serviço de saúde pra tratar esse problema. E eu coloquei que é a família A porque eu acho que uma pessoa que não tem saneamento básico, não tem uma água tratada, ela corre muito risco de vida, tem que escutar constantemente. Então, é um aspecto importante. A questão, né, que você também colocou, a questão com o autoconsumo, nem sei que ele é constante, ele tem riscos também, né, são aspectos relevantes. E tem baixa renda, né, no final das coisas, comparando com as outras. Da família B, quem colocou? Sim, qual foi o motivo? Eu fiquei pensando que, pra você se manter no meio urbano, quatro pessoas com dois mil, eles seriam mais pobres. Pobres porque ele ia ser muito limitado a qualquer coisa que eles façam. Transporte, morar, comer, educação, restaurar, imagina, né? Então, fiquei pensando nisso. Tudo vai ser limitado. É uma ideia de pobreza que eles vão estar tendo que suportar. Ali, eu senti menos pobre no sentido da questão do autoconsumo. Não tinha considerado a sazonalidade, mas eu considerei. Eles comem. Então, pelo menos, não tem que pagar pela comida também, né? E aí, eu imaginei que a B vive em uma condição de pobreza, sei lá. De maior limitação das atividades, né? É, eu vou ensinar aqui, cheguei agora, mas pensando aqui é que eu me colocaria a B. É, justamente por isso que ele falou. Eles estão no limiar ali, qualquer probleminha que acontecer na família vai prejudicar. Ou, justamente, por limiar ali, vai ser suficiente. Quatro pessoas, né? São quatro pessoas, mas o cuidado também. Não, mas se for em adultos, por exemplo, a alimentação já vai ficar muito apertada. E o primeiro detalhe, a gente já vai comprometer a renda da família. Se acontecer alguma coisa, uma capacidade de lidar com a situação com baixa renda vai ser pequena, né? Certo. Então, acho que é uma boa consideração. Vários colocaram o que era C, né? Alguém quer justificar por quê? Eu queria, assim, já está achando que eu estou errada, mas o meu pensamento, quando você escrever, são quatro pessoas, mesmo que a renda per capita seja maior, existem dois graves problemas de saúde. Não tem informação de como eles lidam com esses problemas de saúde. Se é o governo, se é SUS, se estão no Brasil, se é a família brasileira. Não temos informações suficientes. Então, assumo que eu tenho que pagar por isso. Alguém tem mais alguma argumentação por causa da família? É de SEU? Vocês acham que é nesse sentido? Sim. É, eu acho que os gastos com alimentação são assinantes. Principalmente uma cidade, se for meio urbana, então, é muito claro que foi urbana. Eu acho que com uma colega que eu acabei de dizer, que é um meio urbano, e uma casa alugada hoje, no meio do sul, é absurdamente caro. Então, gastos com alimentação, aluguel. Mas, com saúde, mesmo se for o sul, você tem uma série de gastos ambientais que você usa atrás de substituir esse acompanhamento médico. Então, tudo isso tomado, me parece que é uma família que tem menos possibilidades de lidar com o instrumento das necessidades básicas. Como a aptidade de saneamento tem como comer, tem normas à prova. É, normalmente o aluguel é mais na área urbana, igual vocês falaram. A gente não tem informação, a ideia de não ter informação completa era intencional, tá, gente? Faz parte da história, que às vezes nem sempre a gente tem todas as informações para analisar, né? Mas eu acho que vocês colocaram esse balanço do que gasta com o que consome, né? Foi o que pesou mais nessas... O que gasta com o que tem, né? Talvez foi o que pesa mais. E alguém que colocou a família D? Ninguém colocou? Tá. Bom... A ideia é pensar, refletir no que é pobre, né? Que pobreza nós estamos falando, né? Aham. Qual o conceito, né? Tipo, para dizer pobre, mas pobre, em que sentido, né? É. Mas eu acho que foi interessante, assim, a ideia é que vocês começaram a pensar diferentes aspectos, né, em relação à pobreza. E uma pergunta, vocês acham que a renda sozinha ia ser suficiente? Se eu desse para você só a renda, seria suficiente para pensar quem é mais pobre e quem não é? Não. Então, exatamente essa mesma atividade é que o Amartya Sen trazia para discutir com as pessoas quando eles faziam as dinâmicas de grupo, para começar a discussão, né? Que aí, a partir dessas discussões, dessa atividade, que o pessoal começou a pensar, ah, então tem que criar, né, o IDH, não ficar só com a renda por capita, e assim por diante. Então, eu só trouxe, né, uma atividade que ele fazia, né, para fazer essas discussões, para vocês também, né, começarem a fazer também, a gente seguir nesse mesmo caminho, tá? Bom, então, o Amartya Sen trouxe uma teoria, né, econômica, sociológica, que as pessoas, elas têm o que a gente chama de ativos e recursos, que é o que elas têm, a propriedade delas, né, o que elas têm em mãos, né, e elas teriam o que a gente chamava de capacidade de funcionamento, oportunidades. Então, assim, a partir do que eu tenho, o que eu posso fazer, né, tem tanto de dinheiro, tem tanto de água, tem tanto de terra, e aí o que eu posso fazer a partir disso? Aí a pessoa cria o seu leque, né, de oportunidades. Mas, ela teria o que ele chama de fatores de conversão, que às vezes a pessoa, ela tem o ativo, mas tem coisas que limitam ela a utilizar esse ativo. Pode ser, por exemplo, eu tenho terra, mas não tenho água para fazer irrigação, né, ambiental. Ou então pode ser que tenha uma lei, né, no lugar onde ela vive, que proíbe ela de fazer tal coisa. Ou, sei lá, uma norma cultural, né, que as pessoas não gostam que se faça determinado tipo de coisa. E tem características pessoais também, os valores da pessoa, né, ou a idade, a pessoa é muito nova, muito velha, ou ela não tem condições físicas, tem uma deficiência física, por exemplo, né, ou às vezes a pessoa não aprendeu a utilizar o ativo, né, de uma certa maneira, que poderia dar para ela uma outra possibilidade, mas ela não teve esse aprendizado técnico, né, de como utilizar, não tem habilidade, né, não aprendeu. Então, tudo isso, né, deve ser levado em consideração também. Então, assim, pensar, só a renda aqui não é suficiente para a pessoa traduzir no que ela pode fazer com essa renda. O que ela pode fazer com essa terra para ela plantar, né, as ferramentas que ela tem, meios de produção, assim por diante. E aí, a partir desse leque de opções que a pessoa tem, com as limitações, né, ela pode escolher alguma dessas opções e ela implementa essa funcionalidade. Então, ela fala assim, tá, eu posso fazer isso, 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 então eu escolho, com a minha liberdade eu escolho isso. Quando ela fala assim, eu escolhi e consegui, aí ela consegue atingir o bem-estar. Então, a história, né, para atingir o bem-estar, ela, né, tem todas essas condições e opções e escolhas, né, até a pessoa chegar lá, tá? Bom, e aí ele coloca alguns nomes, né, intitulamentos, né, que ele chama, né, que seriam esses ativos e recursos. A liberdade, né, seria justamente esse leque de possibilidades, a pessoa poder, né, ter opções para escolher. E a ação, né, que eu falei para vocês que a ação é muito importante na teoria do Amartesem, né, alguém vai agir, né, e aí a realização também, porque às vezes a pessoa age e falha, né, não funciona. Mas se ela consegue, né, aí ela tem a realização aí que sim, que ela consegue o bem-estar. Bom, então vamos para cada um. Um titulamento, né, que é o de cima, né, ele depende de algumas coisas. Então, a dotação, né, que é o seguinte, o Amartesem, ele traz esse aspecto econômico. Se eu quero produzir alguma coisa para vender, né, tem que ter, esse recurso tem que ter, tem que ser valorado no mercado, tem que ter gente querendo comprar e vender. Se eu estou produzindo coisa e ninguém quer comprar, então ele não é um recurso ativo, né, para eu conseguir as minhas coisas. E tem que ter a possibilidade de produção, né, que é aquilo que eu tinha falado para vocês, né, dos fatores, né, tem que conhecer, tem que ter uma organização social, né, nem sempre se faz tudo sozinho, né, e nem tanto para produzir quanto para comercializar também. E tem que ter condição de troca. Às vezes tem tudo, tem gente querendo comprar, tem tudo para fazer, mas a pessoa não tem como, né, vender o seu produto. Não consegue chegar o produto até uma outra pessoa, não consegue saber quem quer comprar, né. Então, a liberdade, ele coloca um aspecto econômico também, vocês estão vendo, né, nessa história. Sim, a pessoa tem que saber produzir e tem que ter uma liberdade de comercializar, né, de conseguir, por exemplo, eu produzir mais, eu vou conseguir vender para eu ganhar o dinheiro para eu conseguir uma outra coisa. Se a gente bloqueia essas possibilidades, aí a pessoa perde a liberdade e ela vai se manter na pobreza. Seria mais ou menos essa a ideia, né. Bom, aí a gente chega aqui, vamos chegar agora nas próximas partes. As liberdades, né, que seria essa parte do capacidade de funcionamento. Ele coloca que tem vários tipos de liberdade. A política, as questões econômicas, sociais, a questão de transparência e a proteção, né, a questão dos riscos. Então, vamos ver cada uma. A política, né, escolher o representante, ter os direitos civis, ter liberdade de expressão. Tudo isso ele coloca, né, como liberdade, né. Econômico, capacidade de usar o recurso para trocar, ter renda, ter propriedade. Então, assim, ter segurança de que se eu tenho uma coisa, ninguém vai roubar ela depois, né. Então, assim, consigo planejar a minha vida, né, pegar um dinheiro, colocar no banco, saber que depois eu posso pegar esse dinheiro de volta para usar, né. A questão social, né. Viver em sociedade, ou seja, aí tem todos os valores sociais, né, de cada lugar. E ter educação, saúde, emprego, oportunidade dentro da comunidade onde ela vive, a pessoa vive, né. A questão de transparência, né, que é confiança entre as pessoas e segurança das instituições. Então, é, se a pessoa vive numa insegurança muito forte, não consigo confiar em ninguém, o outro vai me roubar, o governo vai me tirar a terra, tudo isso tira a liberdade das pessoas. E a questão da segurança, né, questão de violência, questão de saber, por exemplo, quando eu parar de trabalhar, vou ter uma aposentadoria? Será que eu tenho isso garantido? Ou não, né? Será que eu vou ter uma assistência social, por exemplo, se acontecer alguma coisa, né, um infortúnio na minha vida ou não, tudo isso, o Amartya se colocava como liberdades, né, que elas são, tudo isso aqui, gente, não é nem uma finalidade assim, mas são instrumentos para a pessoa, vamos colocar, para a pessoa conseguir chegar em frente. Se ela não tiver essas liberdades aqui, ela não tem nem as oportunidades, né, para ela poder fazer as escolhas dela. Então, essa questão da liberdade é muito importante nessa teoria do Amartya sempre. Bom, opa, aí assim, os funcionamentos, que é os fins, o que vai levar a pessoa a escolher dentro desse leque de possibilidades, né? Então, cada pessoa tem um objetivo, pode ser estar bem nutrido, não ter doença, ter um bom emprego, sentir parte da comunidade, ser feliz, são coisas bem gerais, né? E aí cada pessoa com esses seus valores, ela vai poder, ah, o que é mais importante? Ah, eu acho mais importante ter emprego do que não ter doença, a outra pessoa não. Eu prefiro, né, não arriscar muito a minha saúde, mas, sei lá, às vezes ter um emprego um pouco pior, mas as pessoas vão fazer uma escolha dentro dessas possibilidades, né? E essa questão que a liberdade, para o Amartya sempre, ela é tanto instrumental, né, ou seja, um meio para conseguir um fim, mas ela também é um fim. As pessoas querem se sentir livres também, né? Elas querem sentir que elas podem escolher por si mesmas, de ter autonomia. Bom, e a pobreza, né? Onde que entra a pobreza nessa teoria do Amartya sempre? A pobreza é a privação de liberdade. Para ele, o que ele define como pobreza é não ter liberdade. Em todo esse aspecto bem amplo de liberdade que ele tem, né? Então, assim, tem tanta privação absoluta, que ele chama, que a pessoa está arriscando de morrer, né? Não tem comida para eu viver, não tem um abrigo para eu morar, se acontecer, sei lá, né, um frio, um ciclone, uma inundação, eu vou acabar morrendo, né? E tem as privações relativas. E esses, assim, a pessoa vai continuar vivendo, mas dentro da comunidade onde ela vive, ela não vai se sentir bem. E é claro que isso vai mudar de comunidade para comunidade, né? Tem lugar, é aquela coisa, se sentir, né, humilhado na sociedade ou não. Tem lugar, por exemplo, que a pessoa não tem um sapato para vestir, é uma que faz uma diferença muito grande. Em outras comunidades, não, né? Então, isso vai depender de cada lugar. Camisa, né? Usar uma camisa ou não, né? A pessoa está sem camisa, por exemplo, né? Vai diferenciar de comunidade em comunidade. Bom, e aí, se a gente ver esse gráfico, né? É a renda per capita e a expectativa de vida ao nascer. Então, a gente vê que as variações mais... E esse aqui são cada um dos países ao longo do tempo, né? 1950 era assim a curva. 1980 tem países que ganham muito mais, né? 2012 tem países que ganham mais. Mas a gente vê que, de uma maneira geral, tem uma subida, né? Embora também tenha uma mudança, né? De países que ficam muito ricos nessa história. E o que o Amarty Sen trazia quando ele mostrava esses gráficos? É que, principalmente, nessa variaçãozinha pequena de renda, né? Dos países mais pobres, é onde estão as privações absolutas, né? Que é onde você vai ter gente com fome, filhos, né? Crianças morrendo. Então, faz uma diferença muito grande, né? Até os 5 mil dólares per capita, mais ou menos, né? A renda nessa história. A renda faz uma diferença muito grande nessa privação absoluta dos países mais pobres. Depois que passou uma determinada faixa, a renda não faz tanta diferença na expectativa de vida. Aumenta um pouquinho, mas nem tanto, né? Então, assim, pobreza e fome, né? Não ter acesso nem sempre significa escassez de alimento no mercado. Ele colocava isso. Isso é uma coisa que a gente sabe, né? A gente tem alimento sendo produzido no mundo que daria para alimentar todo mundo, mas a gente tem pessoas que não têm dinheiro para comprar, né? Então, isso depois a gente vai ver com mais detalhes, né? Numa aula sobre sustentabilidade rural, agrícola, né? Mas esse é um ponto importante. Outra coisa, esses fatores de conversão social, ambiental, pessoal, vão fazer diferença, tá? Nessa questão da pessoa conseguir produzir e de conseguir consumir o alimento, né? Com certeza. A gente viu isso na nossa atividade que a gente fez aqui, né? E, por exemplo, alguns agricultores podem estar preparados para uma seca. Então, quando vier a seca, eles vão ficar sem alimento, não vão conseguir produzir alimento, né? Bom, e aí essa questão é essa. Garantir o meio para todos em uma sociedade desigual. Isso é a questão mais complicada que a gente tem. Grandes diferenças, né? De renda. E como que a gente vai ter meios para que todos possam sobreviver, possam ter um mínimo de liberdade para fazer suas escolhas, né? Para atingir os seus objetivos, né? Esse aqui é o grande desafio, tá? Bom, e aí ele coloca, né, essa questão, essa abordagem bottom-up, né? Que foi uma coisa importante que ele trouxe, porque, assim, antes, né, nas políticas do Banco Mundial, da ONU, tinha muito essa questão da política de cima para baixo. Pega um projeto, né? E o país vai implementar aquele projeto e vai ser assim, né? Fala assim, não, é assim, você tem que perguntar para as pessoas o que elas querem, né? O que elas querem fazer. Quais são os objetivos dela, né? O que é que vai fazê-las felizes, vai ter bem-estar, né? As pessoas vão poder discutir entre si e se organizar. Então, é muito importante, né, essa questão das pessoas sentirem que elas estão decidindo o que elas querem fazer, né? E, mas isso vem, cria uma dificuldade. Que, assim, será que as pessoas, né, elas estão conseguindo avaliar os problemas, as limitações, as dificuldades, bem, para elas conseguirem tomar essas decisões? Então, assim, tem um objetivo que é o ideal, né? Não que o FMI saiba, né? É. Mas apostar que a pessoa também vai saber também. Difícil, né? Então, não é algo fácil. Então, é uma dificuldade. É o objetivo, né? Mas tem essa dificuldade. Será que a pessoa realmente está conseguindo, né? Ter todas as informações, ter toda a habilidade, conhecimento para analisar? Sim. Professor, mas, por exemplo, quando a pessoa se detém, se deduz sobre um problema, aí ela vai começar a pesquisar e a buscar informações. Então, tipo assim, não tem como achar que a pessoa, por não saber, tipo assim, antes do problema surgir, vai agarrar as suas próprias problemas, sabe? Não vai agarrar... Não consigo falar, mas... Quero dizer assim, tipo, as pessoas, elas... Tem uma possibilidade de escolher, elas procurarem meios. É, uma possibilidade de meios de encontrar, saber as suas... Sim. Então, assim, isso leva a um caminho, né? Investir, por exemplo, no diálogo, na reflexão, né? Em trazer informações, conhecimento, para as pessoas conseguirem analisar e conseguirem fazer uma boa estratégia de baixo para cima, né? É um pouco essa que é... Essas eram um pouco, né, as abordagens... Hoje em dia é muito comum falar isso, mas só que a gente está pensando o quê? Tipo, 30 anos atrás, 40 anos atrás, o amartecente estava trazendo isso como novidade dentro de instituições, né? Como a ONU e o Banco Mundial, né? Bom, e críticas, né? Porque também tem críticas ao amartecente também, né? Primeiro, ele trabalhou muito com a descrição da pobreza, mas ele não falou como que vai acabar com a pobreza, no final das vezes. Ele não achou a fórmula mágica, né, para acabar com a pobreza. Ele participava das discussões e tudo, mas ele avançou muito mais na questão da gente entender o que seria a pobreza, a liberdade, essas questões, do que falar assim, ah, faz isso, isso, isso que vai dar certo, né? Essa questão do bottom-up foi uma coisa que ele tentou trabalhar, mas ele não trouxe tantas propostas assim, né? Outra coisa, é, essa questão multidimensional da pobreza, quando ele fazia os escritos dele de todas essas condições sociais, o que que trava, o que que não trava, a gente não tem dado, né? A gente precisaria de muito mais dado do que a gente tem hoje para conseguir analisar isso. No final, eu falei para vocês, o IDH usa só educação e saúde, né? Todas essas outras coisas ambientais, culturais e tudo, não conseguem. Então, é muito difícil, né, a gente ter dado o suficiente para conseguir botar essa teoria muito bonita, né, dentro de algo que se consegue analisar, projetar, planejar, assim, tudo e diante. Outra questão, ele trabalhou muito no nível individual, embora ele falava que tinha um coletivo, né, muito, vocês viram, é muita coisa individual, né? Aquela pessoa que tem aquela dificuldade, que tem aquela escolha, né, ele focou muito na questão individual, pensando assim, que tem questões coletivas, né, que também, outros autores já falam, não, mas as questões coletivas também são muito importantes, também. Outra questão, o conceito de liberdade, o Amartya Sen focou muito na liberdade, outros autores vão falar assim, olha, liberdade pode ser uma coisa importante, mas tem outras coisas que também podem ser importantes para as outras comunidades também, né? Tem gente que vai falar, não, ó, amizade, respeito, cuidado, né, são coisas que também podem ser importantes, não é simplesmente quero fazer o que eu quiser na história, tem outros valores também que são importantes, não é que o Amartya Sen falava que não, que não eram importantes, mas ele não deu tanto foco, né, ele deu esse foco maior na questão da liberdade, tá? E essa questão de que ele não analisa muito as questões de poder, então, é, ele que leva à privação de liberdade. E aí, né, um pouco a crítica que eu comecei fazendo do Jeffrey Sachs também para vocês, né, na primeira aula, né, tipo, ele estava lá no Banco Mundial, na ONU, tipo, ele não podia falar muita coisa, criticar muita gente, senão ele ia ser demitido, né, no final das contas. Então, era aquele discurso assim, não, a gente vai fazer um, vai colaborar todo mundo no mundo, vai conseguir levantar dinheiro, financiamento, vai conseguir tirar as privações das liberdades dos mais pobres por uma rede de colaboração mundial, aquele discurso todo, né, que não leva em conta tudo aquilo que o pessoal do CEPOL, né, criticou, né, das relações de poder, de dominação e tudo, né, que ele não trazia isso. Ele é um bem, assim, bem light, né, não é muito, não saia criticando os países, criticando os mais ricos em relação aos mais pobres, essas coisas assim, não, tá. Bom, e a Marta Nussbaum, né, ela é mais recente, ela é mais nova, ela usou essa teoria do Amarticent, e levou um pouco para o lado filosófico, pensando assim, tudo bem, a gente quer usar a nossa liberdade para atingir alguma coisa. O que a gente quer atingir, né, o que é importante? O que seria importante a gente tentar direcionar, né, o nosso desenvolvimento, né, o desenvolvimento em relação ao quê? Né, que ela se perguntava. Então, assim, em relação à vida, né, chegar ao fim de uma vida humana normal, ou seja, não morrer no meio do caminho, né, uma coisa, eu quero chegar, ficar velho e morrer, né, seria mais ou menos essa ideia, né. Questão de saúde, nutrição, né, saúde do corpo, incluindo saúde reprodutiva, né, e ela faz toda essa crítica, né, por exemplo, que teve, né, ah, vai, nas mulheres mutiladas, violência mulher, que são questões produtivas, da China, né, na China não poder ter mais de um filho, todas essas coisas, e ter abrigo adequado, né, para conseguir se sentir seguro do clima, de outras, né, outras questões de desastres, e assim por diante. Integridade do corpo, né, liberdade de locomoção, quero ir de um lugar para o outro, né, segurança contra a violência, de não ser, né, não sofrer violência, e oportunidade de satisfação sexual, de reprodução também, né. Então, aí tem toda a questão, né, de o que seria a satisfação sexual, os direitos reprodutivos, assim por diante. E questão de sentidos, imaginação e pensamento, quer dizer, acesso à educação, cultura, expressão artística, política, religiosa, né, a gente não quer só comida, né, a gente é, né, algo que vai além simplesmente do físico, as emoções, né, a gente quer ter liberdade, né, de se apegar a pessoas, a objetos, ter algo que eu gosto, uma pessoa que eu gosto, ter um relacionamento, ter uma vida afetiva, né, também. A afiliação, né, que é o seguinte, ter um grupo que eu gosto das pessoas que tem aquele certo ponto de vista, então eu quero me afiliar àquele grupo, participar daquela comunidade, por exemplo, e de não ser discriminado, né, pelo que eu sou, pela comunidade que eu participo também, né, ter um tratamento igual às outras pessoas, mesmo dos direitos. E convivência com outros seres vivos também, direito, né, a, por exemplo, até morar num lugar que eu consigo ver planta, consigo ver passarinho, né, ter um contato com outros seres vivos, então a sociabilidade não seria só entre seres humanos, né, mas entre seres vivos também, e capacidade de diversão também, né, de ter lazer, de poder fazer, né, algo que se diverte, ter alegria, assim, por diante. Então vocês veem, assim, são coisas bem, é bem subjetivo, né, que eu falo aqui filosófico, mas ela pensa assim, quando a gente está em medida de desenvolvimento, a gente quer só o que? Aumentar a renda ou a gente quer todas essas coisas, né, que a gente está listando? É sempre bom a gente lembrar, né, desses aspectos e quão difícil que é de medir também esses aspectos todos também, né. A gente vai ver um pouco isso, nessa questão de indicadores também. Vamos ver, né, a partir dessas teorias, como que as pessoas aceitaram desenvolver os índices que vão além da renda, né. Então, começando com o IDH, né, com a Marte Sem Propos, junto com outros, né, profissionais lá no Banco Mundial e na ONU. Então são três dimensões, vida longa e saudável, conhecimento e padrão de vida digno, né, aqui, vida longa e saudável, qual que é a informação? Expectativa de vida, sintetiza isso. Conhecimento, são dois, alfabetização de adulto e escolarização geral. Por quê? O que que coloca, né, essa questão, assim, dos adultos, né, porque normalmente era difícil de medir a criança, que já está alfabetizada, porque elas estão num processo, né, então era mais fácil medir assim, tá, e quantos adultos? E o geral que aí inclui as crianças, então pegava essas duas partes. O padrão de vida digno, no início usava o PIB per capita. Depois eles já começaram a usar renda nacional bruta per capita. Qual que é a diferença? Inclui aquelas remessas de dinheiro das multinacionais, né, dos países de origem. Então, é, antes não contava isso. Então, antes, não, a gente tem que contar isso, porque isso está fazendo uma diferença cada vez maior nas economias dos países, né. Então essas remessas de dinheiro, de lucro, né, tinham que ser contadas nessa história também. E aí, cria três índices. Um de expectativa de vida, um de educação e outro de renda, e que junta no IDH, tá. É como que faz isso matematicamente, né. Então, assim, eles colocam normalmente sempre o mínimo e o máximo, que normalmente é os limites, né, de quanto que está em cada período de tempo, vai mudando ao longo do tempo, né. Aí, anos esperados de estudo, média de anos de estudo, e todos eles, ele vai virar entre zero, que é o mínimo, e um, que é o máximo, cada um desses indicadores. O nível de vida é interessante porque é o logaritmo. Por que que é o logaritmo? A gente vai discutir muito isso. Logaritmo, eu sei que é difícil de colocar na cabeça, mas é por causa daquela ideia de que, quando você tem pouca renda, faz uma diferença muito maior no IDH, essa diferença de renda dos países mais pobres, depois que chega em um certo nível de renda, praticamente não influencia o IDH mais. Então, principalmente, colocando o logaritmo, você dá mais influência no indicador para aquelas variações dos países mais pobres. E eles usam o que chamam de PPC, que é a paridade do poder de compra, né. Então, os países, você pode morar, por exemplo, ah, moro na China e ganho muito pouco, mas lá tudo é muito barato. Então, você consegue comprar as coisas, né, e satisfazer grande parte das suas necessidades. Então, essa paridade do poder de compra também é colocada, né, para calcular o IDH. Aí, a gente queria três índices de 0 e 1. Um para saúde, um para educação e outro para o nível de vida. Então, antigamente, tirava a média aritmética, de cada um dos três juntos. Depois, começava a usar o que a gente chama de média harmônica. Então, é uma média, tá? Mas é o seguinte, se você tiver dois valores baixos, mas um muito alto, ele vai achatar esse valor muito alto, a média harmônica. Se fosse a média aritmética, né, é o valor de um terço para cada um, mas a média harmônica, ela penaliza aqueles que só têm um indicador muito alto e os dois são muito baixos. Justamente porque ele criou um questionamento, ah, os países lá do Oriente Médio, né, que ganham muito dinheiro com o petróleo, mas investem pouco em educação e saúde, por exemplo. Então, era uma maneira de penalizar esses países e diminuir o IDH deles. Todas essas são escolhas, né? Mas foram escolhas que foram feitas ao longo do tempo, isso foi mudando esses indicadores, o IDH. Então, hoje a gente calcula desse jeito. Talvez daqui a 10 anos o pessoal vai propor mudanças também. É cada vez que muda, eles recalculam tudo para trás, né, para conseguir fazer a série direitinho, tudo mais. E aqui, né, o IDH de 2021. Os países mais, eles dividem, né, em categorias, né, do mais alto para o mais baixo. E esses limites são muito importantes, porque eles vão, esses limites são feitos pela ONU, né, essas escolhas, esses limites de quanto do IDH que é alto, médio e baixo, e isso vai influenciar as políticas humanitárias. Então, só os países com menos de 0,54 vão receber determinadas políticas humanitárias, determinados tipos de empréstimo, assim por diante. Então, essas são escolhas que também são relevantes, né, quem que decide o que é baixo, alto, médio, né. E aí a gente vê, né, tem os países mais ricos no norte, aqui, né, alguns países, né, no meio do caminho, e a África com os mais baixos, um pouco no sul da Ásia, né, e a América Latina aí no meio do caminho, a Ásia no meio do sul, o sul, o sudeste da Ásia, né, no meio do caminho também, né. Se a gente vai ver, tudo que tem indicador que a gente for ver, a gente vai ver muito mapa praticamente dessa mesma cor, tá, gente, porque é um pouco a desigualdade que a gente tem no mundo, né. Então, uma coisa que o Amartya sempre falava é o seguinte, a principal coisa do IDH é a gente nunca parar no IDH, mas ele servir como uma porta de entrada para a gente tentar ver o que tem por trás dele, quais são os indicadores que compõem ele, né. Então, todo indicador, se pegar só o indicador, ele é meio enigmático, né, o que que será que é maior? É a renda, é a educação, é a saúde, então, o objetivo é ir além. Então, se a gente for ver, esse aqui é a expectativa de vida, anos de estudo e PIB per capita. A gente vê, assim, que nem todos, né, tem por mesma data, né, a ONU, às vezes, porque falta dados, né, então, assim, quando foi a última vez que a gente tinha dado para todos os países, 2017. A gente tem dado para muitos países até 2021, mas alguns países não tem. Então, a gente tem, ele tem alguns indicadores que vão ficando um pouco para trás. Mas a gente vê, ó, o que que muda? Praticamente, assim, os países do norte, mais ricos, tudo a mesma coisa. Alguma coisa que muda é o seguinte, países muito ricos no Oriente Médio, mas que não tem tão altos anos de estudo, né, e a China, que apesar de não ter, ser muito rica em dinheiro, né, ela tem uma expectativa de vida muito alta. Porque aí vem toda a história, né, do sistema comunista, de se oferecer saúde para todas as, saúde preventiva, né, medicina preventiva para todas as pessoas, assim por diante, né, que tem uma influência muito grande lá na China também, tá. Ele fala, né, mesmo com toda a poluição, né, lá na China eles têm um sistema de saúde muito eficiente, né, principalmente por causa da medicina preventiva, para diminuir a mortalidade infantil, assim por diante. É. E aqui é a variação do IDH ao longo do tempo. Isso também é algo interessante para a gente ver, não só ver quem está mais alto e mais baixo, né, a gente vê que os mais escuros são os lugares que mais aumentaram, né, de 2010 para 2021. Onde que está, né, sul, sudeste da Ásia, África central, né, principalmente, né, e alguma coisa no Oriente Médio. E por que que pipocam os que estão negativos, né? São os lugares que estão passando por guerras civis, conflitos internos, né, conflitos de instabilidade política. Então, nem sempre, se a gente for pegar aos poucos, né, esses países da África, alguns, assim, tem um crescimento, de repente, entra num conflito civil, volta tudo de novo, depois cresce de novo, né, tem idas e vindas, né, nessa história, né, mas é um pouco que a gente vê. Então, assim, apesar, né, de ter uma desigualdade, né, entre muito ricos e muito pobres, o IDH, da maneira como ele é calculado hoje, ele está aumentando mais, né, nesses países de cá. E um pouco, porque é o que eu falei pra vocês, o logaritmo, né, de novo, o logaritmo da renda. Então, se é uma variação, os níveis mínimos de renda, muda o IDH muito, né, e quem já ganha muito dinheiro, parece que ganha muito dinheiro, ele pode aumentar mais o dinheiro dele, o IDH dele não muda, né, no final das contas, tá? E tem algumas metodologias que aplicam, né, o IDH para nível municipal, e é só uma coisa pra mostrar, né, o Brasil, em 1991, ele estava no super baixo, né, a maior parte dos municípios, como, né, um país, né, de extrema pobreza. E, em 2010, a gente ainda tem os vermelhinhos, mas a gente tem praticamente todos os países do mundo dentro do Brasil, né, desses municípios muito ricos, Estado de São Paulo, Brasília, né, algumas capitais, que é como se fosse uma vida em um país desenvolvido, né, até municípios muito pobres no norte do Brasil, extremamente pobres, que seria o equivalente ao que tem na África, né. Então, a gente tem toda essa desigualdade dentro do Brasil. Teve uma menoria, né, ao longo do tempo, no IDH, mas também gerou uma grande desigualdade também nessa história desse desenvolvimento, tá? Então, é interessante a gente pensar nisso também. Bom, outro índice que a, que foi utilizado no início por ONU, e depois a ONU incorporou esse índice, que é o índice multidimensional de pobreza. Ele é calculado diferente do IDH. O IDH é uma média, né, de índices. 1, educação, saúde, renda. O multidimensional de pobreza é o seguinte, qual que é o tamanho do problema que a gente precisa resolver? Então, assim, quantas pessoas não têm saneamento básico? Quantas pessoas estão em extrema pobreza? Quantas pessoas estão com doenças? quantas pessoas estão com... E aí calcula qual que é o tamanho desse problema em cada país. Problemas mais graves, né? Pega um corte bem baixo, assim. E aí ele soma esses problemas. Então, ele não ele não tirou a média igual ao IDH. Ele soma os problemas que o país tem. A intensidade da pobreza. Seria isso. Então, é isso. É a incidência mais essa intensidade. Ou seja, você vai somando, né, e vê qual que é a quantidade de problemas por pessoa que existe nesse país, né? Então, ele também tem saúde, educação e padrões de vida. Só que, em vez dele pegar um indicador só para cada um de simples e igual ao IDH, ele já partiu de um momento que a gente já tinha mais dados, né? Então, ele pega nutrição, mortalidade infantil, âmbito de estudo, atendimento escolar e educação e padrões de vida, que era só a renda, né? Combustível para cozinhar, padrões sanitários, água potável, eletricidade, habitação, bens materiais, né? Várias coisas. O combustível para cozinhar, gente, não é simplesmente dizer, ah, eu tenho lenha para cozinhar, então está tudo bem. Não, o problema é a questão de saúde. Porque no Brasil a gente já não tem muito isso, a nossa população não é tanto rural. Mas quando você vai na África e na Ásia, tem muita gente que, por que ela tem que cozinhar? Fogão a lenha, fogão dentro de casa. Às vezes, né, a gente não tem um projeto muito bom nesse fogão, fica cheio de fumaça dentro de casa, a pessoa está respirando fumaça o dia inteiro. E aí, com isso, diminui bastante a expectativa de vida das pessoas. Então, esse é um problema, não é tanto no Brasil, não é nos países também mais urbanizados, mas nos países com maior população rural, é uma questão muito grave. Bom, e aí, onde que está, né, a intensidade da pobreza no mundo? na, no, aqui, né, o último de 2022, aqui na África. E um pouco, né, em alguns outros países, né, Mianmar, né, outros países também na Oceania e tudo, mas principalmente aqui. E um pouquinho, né, na América Latina, um pouquinho no sul-sudeste da Ásia, né, mas é pouca coisa, se comparado com o problemão que a gente tem aqui no mundo hoje, né. Dividido pelo número de pessoas do país, seria mais ou menos essa ideia. É, tipo assim, quantos problemas a gente tem por pessoa no país? Seria uma coisa assim. Porque tem país que pode ter muita gente, né, mas às vezes, assim, pra China e a Índia, se a gente fosse só somar a quantidade de problemas, ia ser maior do que o restante do mundo, porque eles têm muita gente. Então, você tem que dividir pela população, no final das contas, pra ver a questão por pessoas. Entendeu? É um pouco essa que é a ideia. Professor? Sim. Sim? Qual é a diferença, tipo, fundamental entre o que você consegue entender a partir da área e o que o medicamento não sabe que a pobreza procura mostrar? Tá. O que é diferente? Tá. Uma coisa é que o multidimensional de pobreza, ele tá mostrando a extrema pobreza. Onde estão os problemas mais graves, né? Se a pessoa tá conseguindo sobreviver, mesmo que ela não seja rica igual num país muito rico, ela não vai cair dentro dessa linha extrema de pobreza. Entendeu? Então, isso já explica por quê, né, que não é tão alto na América Latina, né, China, Índia, por exemplo. É um lugar onde tá muito pobre, muita gente muito pobre, seria essa história assim, tá? E a outra coisa é o que eu vou mostrar nos próximos slides, que ele mostra como ele é somado, ele permite outros tipos de análise também, de onde que tá o problema. Então, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil, a última vez que foi calculada em 2015, e na verdade usou o censo de 2010, né? E aí, a gente só vai, só quando sair o censo de 2021 que a gente vai ter o novo, a nova edição do multidimensional de pobreza para o Brasil. Mas, a gente consegue ver onde que estão os problemas no Brasil que precisam ser resolvidos. Então, agora responde um pouco a sua pergunta. Um multidimensional de quando eles falam assim, se a gente quiser resolver os problemas de pobreza no Brasil, onde que a gente precisaria atacar? Então, ó, sanitário, questão sanitária, principal, né? Água potável, mortalidade infantil, né? São os principais problemas. Cada país vai ter o seu perfil. Então, eu trouxe só o do Brasil, mas tem perfil para cada país no mundo. E aí, você consegue, né, verificar onde que é o melhor lugar. Para a ONU, isso é muito importante, né? Que tipo de políticas vão ser levadas para cada país, né? Esse tipo de perfil é bem relevante. E, a gente consegue ver também, dividir entre urbano e rural. Então, a gente vê aqui, qual que é o tamanho do problema? A nutrição é um problema grande na área urbana, mas na área rural. muito maior. Anos na escola, né? Pessoas com menos anos de escola na área rural, muito maior, né? É questão de sanitários, né? De água potável, muito maior na área rural. Então, a área rural, né? No Brasil, tem uma intensidade de pobreza muito maior do que a área urbana. Depois, você tira uma média, né? Entre o urbano e o rural, tudo, né? É, com esse dado aí, eu já quero mudar a família que eu escolhi, né? A família da área rural, tá? Eu escolhi a B, porque voltando, eu coloquei a da área urbana, a mais pobre. É. E falta só um pouquinho, professor, no outro. Esse de cá. pra mim, ó, tá totalmente associado tipo sanitário, água potável, imortalidade infantil, vai ter mais na área rural. Então, e aí, inclusive, aquela família lá, ela não tem esgoto, né? Exatamente. Então, ela vai incidir a pobreza nela muito mais. Muito mais, exatamente. é, vou, vou, Não, tranquilo, tranquilo. Aquele exercício não tem uma resposta certa, né? A ideia era estimular a reflexão mesmo. Bom, é, aí, um outro índice, também, que foi, eu tive, que também foi proposto, esse aí, a ONU ainda não incorporou, mas tem uma ONG que usa, é o índice de progresso social. Eu achei interessante, porque se pega muito mais dados, não, e eles falam assim, não queremos usar variáveis econômicas. Eles falam assim, não, vamos pegar a renda, nós queremos pegar o resultado, né? Não o meio pra atingir o resultado. como assim? Então, assim, a renda seria, assim, um meio pra você atingir educação, saúde, né? Pela ideia do amartecém, né? É algo que te ajuda a conseguir um fim que você tem como objetivo. Então, o que que essa ONG, do progresso social falava? Não, então vamos pegar só os objetivos, só a educação, só a saúde, só as questões sociais, né? Não vamos pegar a renda, tira fora a renda do nosso indicador. E aí, e eles usam os eixos que estão muito relacionados à teoria do amartecém. Necessidades humanas básicas, aquelas trivações absolutas, né? Que seria a pobreza, bases pro bem-estar, que seria aquilo que a pessoa usa pra conseguir alguma outra coisa de conhecimento, habilidades, né? E oportunidades, que seria a liberdade, né? A pessoa conseguir ter liberdades de escolha, também. E aí, eles usam vários indicadores, né? Então, assim, pra cada um é muitas coisas, né? Então, necessidade básica, nutrição, saneamento, abrigo, segurança, bate pro bem-estar, conhecimento básico, informação, saúde, qualidade, saúde com essa ideia que a pessoa tem que ter um corpo, né? Funcionando pra conseguir agir, né? Fazer o que ela precisa. E a qualidade do ambiente, né? Também, né? Que é uma base pra pessoa também ter recursos, né? tanto de saúde quanto de recursos naturais pra conseguir atingir o que ela quer. E as oportunidades seriam essa coisa, direitos, liberdade de escolha, inclusão social, e eles colocam a educação avançada, né? De nível superior como a oportunidade, tá? Que seria além de uma base, a básica é a base pro bem-estar. Que seria, assim, o mínimo, né? Pra conseguir gerenciar a sua vida. E a educação avançada seria algo que abre novas oportunidades pras pessoas. Seria um pouco essa ideia. E aí, né? Eles fizeram o mapa, mas quando a gente olha, dá quase a mesma cor do IDH. Então, assim, é, mas só que a filosofia que tá por trás é que é diferente, né? É isso que eu queria mostrar pra vocês. Mas na hora, o que mostra, no final das contas, é a África ruim, os países do Norte, né? Da Europa. Aí os Estados Unidos não ficam tão avançados quanto a Europa, no final das contas, né? Porque os Estados Unidos tem muita renda, mas tem alguns problemas sociais internos também, né? E a Bolívia aumenta. A Bolívia, é, então, assim, tem algumas coisas que aumentam, né? A Argentina também, embora tenha todos os problemas econômicos, ela tem uma questão social mais avançada do que o Brasil, por exemplo, né? O Chile também. Então, assim, tem algumas diferenças, mas o padrão geral não muda muito, né? E aqui é mostrando a relação do PIB per capita que não é utilizado nesse indicador com o índice de progresso social. Muito semelhante com aquela questão, né? Mortalidade, com a questão, né? Expectativa de vida, aquele PIB com a expectativa de vida. Quase todos os indicadores seguem o mesmo, né? Nessa mesma questão. Porque um pouquinho que você muda na renda, você muda muito, né? Os outros indicadores sociais, tá? E aí, quando chega em um limite maior, aí começa, não muda tanto. Outras coisas, né? Outros indicadores também que são utilizados, mais alternativos, né? Esse de percepção da corrupção, essa é a percepção. Então, assim, eles perguntam para especialistas no mundo inteiro, né? Que países teriam mais corrupção, que teriam menos. É uma opinião, não é um dado objetivo. Mas ele mostra, né? Que lugares... A princípio, né? As pessoas percebem que teria menos corrupção nos países mais ricos e mais corrupção nos países mais pobres. Embora a Rússia, né? Tá bem... Normalmente é um país que tem muita percepção de corrupção, né? Em tese. E se a gente colocar, né? O IDH com a percepção de corrupção parece ter uma relação, mas tem uma dispersão muito grande. Apesar de parecer isso, mas, sim, tem países, né? Que tem uma percepção de corrupção alta e baixa renda. Tem outros que são diferentes. Então, assim, tem uma variação entre os países. Não é uma coisa certinha, né? Mas a gente pode colocar, por exemplo, onde que a maior parte dos países da África estão aqui. Então, a gente vê que tem uma relação, né? Os países da África que tem maior percepção de corrupção, né? E aí o índice. A gente vê também, né, na... na Ásia, depois América Latina e depois Europa, né? Bom, um índice mais objetivo que o pessoal pergunta é esse. Quantas vezes você teve que pagar propina para acessar serviço público? Então, é um índice mais objetivo, assim, que eles fazem as perguntas para as pessoas. E aí a gente vê, né, que tem alguns países, principalmente no sul da Ásia, né, que é meio que geral, né? Outros países... E aí menos nos países da Europa. Não tem informação no norte, nos Estados Unidos e no Canadá, que eles não perguntaram, né? Mas, assim, a gente vê que existe, né, uma diferença que muitas vezes países mais pobres também teriam, né, as pessoas teriam que pagar mais propina para acessar serviços. É um pouco de contradição porque tem um outro padrinho sobre ser o corpo que ficou mais culturão. O Uruguai, ele estava, assim, melhor sendo na América do Sul, o Uber, e ali já parece que não tanto. Nem tanto, é. É, porque o Uruguai é uma questão complicada, né? Ele é um paraíso fiscal, esse tipo de coisa, assim, então, é uma questão bem complexa, interna, assim. E tem várias afrontas. assim, tem, tem, mas de onde vem esse dinheiro, né? Tipo, vem dos corruptos do Brasil que botam o dinheiro lá, né? Nos bancos do Uruguai. Então, mas vem a percepção, né? É. O que faz em um país, em um país muito... Países pequenos que eles falam assim, olha, bota o dinheiro aqui que eu não vou falar para ninguém, né? Bom, aí o Banco Mundial tem um outro índice que aí eles usam tanto percepção quanto outros indicadores, né? E eles tentam fazer esses índices de governabilidade. Então, assim, o controle de corrupção, lugares, assim, onde tem mecanismos institucionais para tentar controlar a corrupção. Não é se tem ou se não tem, né? Mas ele tem a política, né? Certos mecanismos para conseguir investigar corrupção, conseguir, né? Criminalizar esse tipo de coisa. Então, a gente vê, né? Principalmente os países mais ricos também, mesma coisa. Os países mais pobres têm menos, né? Mecanismos de controle de corrupção. Efetividade do governo, praticamente a mesma coisa, muda muito pouco, né? Só que a Rússia tem um pouco menos de controle de corrupção, um pouco mais de efetividade do governo, mas o resto não muda muita coisa, né? Países mais ricos, o que é a eficiência do governo? Seria eficiência, não perder dinheiro, planejar, tem vários indicadores de política pública que eles colocam, tá? Seria mais ou menos nesse sentido. São muitos, né? Uma dezena de indicadores, assim. Mas, assim, é... E aí, eles veem, né? Todos esses indicadores. Livre expressão e transparência, que é muito baseado em leis, né? No país, né? As pessoas podem se expressar ou não. E aí, né? Tem toda essa questão que a China, né? Embora ela se vai bem em muitos indicadores, chega na liberdade de expressão, ela fica muito ruim. É muito, assim, governos mais autoritários, né? Tem menos liberdade de expressão, então, por isso, eles acabam, né? Ficando menores nesse indicador. E aí, o Brasil, né? coloquei uma linha do tempo para os indicadores para esses indicadores que o Banco Mundial calcula no Brasil para ver o que mudou. Em geral, né? Não muda muito liberdade de expressão, mas o que a gente tem? A partir de 2012, 2010, 2010 a 2014, a estabilidade política no Brasil diminuiria. Também, controle de corrupção vai diminuindo, efetividade das leis diminuindo e efetividade do governo diminuindo. Começa, assim, tem coisa de percepção, começa todos aqueles escândalos, corrupção, Petrobras e tudo, e aí isso vai piorando, né? Aí vai mudança de governo, impeachment, aí as questões do Bolsonaro, e assim por diante, né? Então, tudo isso foi tendo uma diminuição cada vez maior. Então, isso, assim, é um pouco como as pessoas percebem o Brasil e um pouco também nos indicadores objetivos também, né? São difíceis de medir, né? Mas é um pouco o que o pessoal tenta e tenta avançar, porque são questões muito importantes também, né? Então, apesar de ser difícil, de ser polêmico, às vezes medir essas coisas, o pessoal tenta, né? Para tentar fazer uma avaliação, né? Do que está acontecendo com os países, né? E a gente pode fazer uma autocrítica, né? Do que está acontecendo com o Brasil, né? Nesses últimos, né? Oito anos, sei lá, dez anos, né? Também. Bom, como é que a gente está de tempo? A gente ainda tem um tempinho. Então, eu vou começar com vocês o tema de economia da felicidade, então, tá bom? É... Vou abrir o... o outro aqui. Professor, economia da felicidade é de quinta-feira, né? Isso. É o tema que a gente vai... na quinta-feira. Só que se eu fosse dar tudo na quinta-feira, eu sabia que não ia dar. Eu planejei um pouquinho para começar a entrar no tema hoje com vocês, tá? Então, é... Qual que é a ideia, né? Dessa questão de economia e felicidade? É um pouco nessa linha que a gente conversou até agora. O pessoal está perguntando, será que a renda é suficiente para saber se as pessoas estão com o maior bem-estar ou não? Será que não vale a pena perguntar para as pessoas, tipo, e aí? Sua vida está boa? Não está? Um pouco aquela que tem um negócio de pesquisa de satisfação de empresa também, tipo, você está fazendo política pública. Aí, está lá melhorando os indicadores, tudo. Mas não vale a pena perguntar para as pessoas, assim, e aí? Sua vida melhorou? Você acha que está tudo bem? Não está? É uma ideia interessante, para perguntar, assim, realmente o que as pessoas estão sentindo, né? Aí tem uma base, né? Teórica, porque tem várias maneiras de perguntar isso para as pessoas. Então, as três entradas principais é essa, satisfação com a vida, sentimento positivo ou pouco sentimentos negativos. O que seria isso? Satisfação com a vida é o seguinte, você está satisfeito com a sua vida de uma maneira geral? É muito relacionado aos planos de vida, né? Essa comparação com as outras pessoas, se você está caminhando na direção que você gostaria, tá? Sentimento positivo é aquela coisa de momento. E aí, você está feliz hoje? O que você está sentindo agora, né? Aí a pessoa assim, ah, tá bom, o céu está azul, estou amando, né? Vou sair hoje à noite, tem jogo de futebol, está no carnaval, aí é um outro tipo de pergunta. e o outro é poucos sentimentos negativos, quer clarecer, sua vida está em paz? Você tem algum problema grave? Você sente que a sua vida está em equilíbrio, em harmonia, né? Então, são três formas de perguntar e que às vezes as pessoas vão responder de maneira diferente. Então, tem diversas pesquisas, frentes de pesquisa que às vezes focam em um, focam em outro, né? E a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Então, o principal, né, que é financiado pela ONU, é o relatório da felicidade global, que apesar de ser felicidade o nome do relatório, eles não perguntam se a pessoa é feliz. Eles perguntam se a pessoa está satisfeita com a vida, que é o primeiro, tá? Então, isso engana, engana, viu? Eles botam o nome e perguntam outra coisa. Mas, assim, não que não seja relevante perguntar se a pessoa está satisfeita com a vida, né? Mas, e aí a gente vê, né, que a cor parece muito com aquela questão do IDH, do índice de progresso, com todas as outras coisas de efetividade de governo, tudo junto, vocês vão cansar de ver esses mapas coloridos dessa maneira, né? Então, já deu para vocês terem uma noção, né? Só um pouquinho que o Brasil está um pouco mais feliz com o resto da América Latina, mas, depois a gente vai olhar, explorar um pouco esses detalhes, né? Essas diferenças. A gente vê também que temos um grupo aqui um pouquinho mais feliz aqui no miolinho também, né? mas, em geral, parece seguir a renda, o IDH, né? Todas essas outras coisas de indicadores sociais. E aí, quando vê ao longo do tempo, aí o pessoal, né, no relator da felicidade mostrou, ó, parece que está caindo a felicidade ao longo do tempo. Pesado, a renda está aumentando, mas isso também engana, gente, você tem que aprender a ler gráfico. Olha, o nível vai de 0 a 10. Olha o nosso gráfico que está indo de 5.4 a 5.2. Então, é muito, se a gente colocasse esse de 0 a 10, ia ficar uma linha reta, tá? Então, a gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado com os gráficos, né, que a gente olha, tá? Mas, assim, é uma preocupação, parece que está diminuindo. E depois, né, de 2018, com a pandemia e tudo mais, também a tendência foi continuar acontecendo, mas muito devagarzinho, muito pouquinho, tá? Mas é uma, questão para a gente começar a pensar também, né? Bom, e aí a outra coisa, a diferença de gênero. Então, nesse mapa aqui, os países em azul são os países em que as mulheres são relativamente mais felizes que os homens. E os em vermelho, os homens são mais felizes do que as mulheres. Tem algum padrão que vocês conseguem perceber? Os países mais ricos, as mulheres são mais felizes. Será que elas são mais azuis? Tem cada um verde. É, nem não. Não, mas o verde não é mais feliz, é o azul que as mulheres são mais felizes. Tem Canadá, Turquia, Irã, não há aquele elemento, não, é. No norte da África, as mulheres são mais felizes. Pois é, uma coisa, e o que que tem de diferente no norte da África, nessa região aqui que está cheia de homens? São países de cultura muçulmana, não é? As mulheres não puderam responder. Oi? Elas conseguiram o homem mesmo. Olha, tem os desafios, mas a princípio, a ideia é que eles tentam contornar o desafio que as mulheres conseguiram responder. E por que será? O que vocês acham que levaria para as mulheres muçulmanas serem mais felizes do que os homens muçulmanos? Talvez eu não conheça outras realidades, para eu não comparar isso. Então tá, eu acho que a gente pode pensar assim, elas estão vendo a partir de sua própria cultura, para falar de uma maneira um pouco mais, talvez assim, um pouco mais suave, assim, né? E, mais alguma coisa? Vocês conseguem pensar? Bom, eu vou falar para vocês se existe um debate intenso por que que chegou nisso, porque na verdade o que se esperava quando fez esse estudo era que os países muçulmanos, as mulheres seriam mais infelizes do que os homens, né? Por causa de todas as questões, né? De privação de liberdade, das leis desiguais, direitos desiguais, né? A Indonésia, ali também, a Indonésia, não é verde? É, a Indonésia está em verde aqui, mas a gente tem um país, a Filipinas aqui. Filipinas é católica, mais católica. É que a Indonésia? A Indonésia está aqui, é, mas nem tanto, mas é mais, é aqui. Ah, talvez não tenha a ver de religião. Ou seja, a outra coisa. E aqui é a amarela. Oi? A amarela é meio do caminho ainda, é um pouco mais para o homem do que para a mulher. Mas uma coisa, assim, que é interessante, que alguns pesquisadores estão colocando, é que, é, a gente, às vezes a gente critica muitos muçulmanos, mas a gente não faz uma autocrítica da sociedade ocidental também, será que as mulheres estão sendo bem respeitadas na sociedade ocidental? E aí, é, uma, uma das questões que é muito colocada é a questão assim, tudo bem, nas sociedades ocidentais as mulheres podem trabalhar e nos países muçulmanos a maioria das mulheres fica em casa e o homem trabalha, né? E, muitas vezes, no caso das sociedades ocidentais, há uma sobrecarga da mulher, que ela vai trabalhar, e também vai cuidar mais da casa, vai cuidar mais dos filhos, né? E aí, o homem, a princípio, vai só trabalhar e vai depois assistir televisão, esse tipo de coisa, né? Então, assim, isso é uma crítica, né? Que a gente pode pensar em relação à sociedade ocidental, né? E que, talvez, na sociedade muçulmana, a mulher tem todos, vários problemas, desafios, mas, às vezes, ela não tem o estresse do trabalho, por exemplo, né? Do trabalho externo, O medo de ser demitida, que é algo que é um problema do capitalismo, o estresse do trabalho, né? De você achar que você pode ser demitido, de você ter que enfrentar, né? Chefe todo dia, chefe chato, esse tipo de coisa, isso, talvez, pode estar influenciando muito a percepção das pessoas também, de satisfação ou não. É, professor, pode ser uma avança das pautas sociais, porque, imagina se a gente fosse, estava subindo 60 anos atrás, deixasse isso daí para a classe média deles, provavelmente as mulheres vão ter um resultado muito parecido de confortabilidade. É, não sei, é difícil, assim, de pensar, mas também, se a gente perguntar, por exemplo, para pesquisadores muçulmanos, muitos deles vão ressaltar, por exemplo, várias questões que nas sociedades muçulmanas as mulheres estão melhor, relativamente melhor do que nas sociedades ocidentais, por exemplo, nas sociedades muçulmanas, tem muito mais mulheres, por exemplo, incentivadas a trabalhar com matemática, engenharia, com outras questões, enquanto tem muito essa divisão sexual da formação de trabalho nas sociedades ocidentais, por exemplo. Eu acho que também, uma pessoa, que tem muito a ver com o que é que se distante para cada um deles, né? A visão de dono do que é felicidade, a visão do que é felicidade. Tem uma questão cultural muito diferente, com certeza. Então, eu acho que é só isso, uma realização. Sim, eu acho que talvez seja o principal, mas um pouquinho a ideia de trazer esse mapa para você era justamente pensar essa ideia assim, de que, às vezes, é importante a gente tentar se colocar nos olhos dos outros, né? Não tentar se julgar a partir do nosso próprio olhar, e, às vezes, quando a gente se coloca nos olhos dos outros, é o momento que a gente faz uma crítica a nós mesmos também, né? Não pensar sempre, simplesmente julgar o outro, né? A partir da gente, mas pensar como que os outros podem nos ver, esse tipo de coisa. É mais para fazer esse tipo de reflexão também, tá? Mas está longe de ser algo que não é controverso, tá, gente? É mais, tem debate sobre isso o tempo todo, tá? Não tem uma coisa assim, é isso ou é aquilo. O pessoal está discutindo essas coisas. tem muita pergunta sem resposta, tem parte da economia da felicidade, é algo assim, começou muito de 10 anos para cá, ainda tem muita coisa ainda para, muita coisa sem resposta, muita coisa para ser investigada, né? Então, esse aqui mostra ao longo do tempo, né? Essa questão, as pessoas, você está satisfeito com a sua vida? E aí, assim, eu coloquei alguns países, né? Os países nórdicos, Finlândia, Noruega, Suécia, eles estão sempre no topo. E eles se suicidam? Hoje nem tanto. Há 30 anos atrás, sim, hoje já tem vitaminas que a pessoa toma, tratamento psicológico, essas coisas políticas públicas, eles fizeram justamente para tirar e acabar com esse problema. Mas eles já tiveram isso no passado, né? Agora, assim, eu coloquei outros países para a gente pensar. Estados Unidos e Brasil, né? Em 2012, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos em satisfação com a vida. Mas depois, foi caindo cada vez mais, né? Não ultrapassou, mas chegou quase, né? Depois foi caindo e foi ultrapassando cada vez mais. A gente viu que isso tem toda uma questão de crise econômica, mudanças políticas, tensões sociais no Brasil, né? que podem ter influenciado nesse tempo. Mas é interessante a gente colocar a Costa Rica na história, que muitas vezes tem muitos estudos comparando, que fazem estudo comparativo Costa Rica e Estados Unidos, que eles têm níveis de felicidade muito semelhantes, mas índices econômicos e sociais completamente diferentes, né? Então, eles servem um pouco para fazer esse estudo assim. Por que será que o pessoal na Costa Rica tem a situação da vida igual ao pessoal dos Estados Unidos? coisa para a gente pensar. Também vamos conversar um pouquinho sobre essas coisas. E eu coloquei a China e a Índia porque, embora eles sejam dois países muito populosos que estão aumentando a sua renda progressivamente, tirando cada vez mais gente de pobreza, eles estão seguindo trajetórias bastante diferentes. A China aumentando a satisfação com a vida e a Índia diminuindo. Quer dizer, tirando gente de pobreza, aumentando a renda per capita, mas as pessoas menos satisfeitas com a vida. Por que vocês acham que poderia ser isso? Professor, não tem isso que fala, né? Enquanto a gente vai entender as nossas necessidades superiores, a gente vai desejando outras coisas. pode ser. E vai sentindo falta dessas outras coisas e sempre procurando arte, cultura, questão de comparação, né? Talvez o acesso a isso. Quer dizer, melhorou um pouco, mas ainda tem muita coisa que eles ainda precisam. quando a gente suprir, quando a gente fala só de quantidade de vida, desenvolvimento sustentável, não é só sobre necessidades, é cultura, lazer e tudo. E aí, talvez o acesso a esse lazer, a essa cultura, talvez tenha a ver com essa discussão com a vida. questões comparativas, né? Acho que essa é uma possibilidade. Alguém queria falar alguma coisa? Eu acho que o que ela falou é o aspecto da desigualdade apontado no preço também. Aumento da desigualdade interna na Índia, a gente pode, com certeza, a gente pode pensar nisso também. Mais alguém tem alguma outra ideia? Bom, que alguns pesquisadores apontam também questões de mudanças culturais, né? Você tem uma população tradicional, rural, de repente você está, né, mudando totalmente as pessoas colocando todo mundo na cidade e os valores mudam, né? Como vocês falaram, as pessoas às vezes se sentem perdidas, né? Dentro de uma referência cultural diferente, né? E aí vai mudar as bases de comparação, os valores e assim por diante. Pode ser uma possibilidade. Por que não a China também? Outra cultura, né? Outras coisas. A China, né, tem uma outra cultura, já falar, já fomos o país mais desenvolvido do mundo há tantos séculos atrás, né? Essas coisas, assim. Aí, a outra pergunta. Você está feliz hoje? Então, tem uma outra pesquisa que chegaram a perguntar. A gente tem muito menos dados, tá? Então, que quase 5 em 5 anos. Assim, se perguntam assim, como a pessoa está feliz no momento? Então, mas ainda tem, né? Noruega no mais alto, Brasil, Estados Unidos, né? Isso aqui era em 2014, o Brasil tinha se transformado e os Estados Unidos, talvez hoje já tenha diminuído, mas foi o último dado que a gente tem. Mas, aí, quando a gente vê China e Índia, olha só, a China, que estava só aumentando a satisfação com a vida, ela teve uma queda na questão da felicidade momentânea, só aumentou depois. e a Índia estava crescendo, em geral, a tendência de crescimento. É estranho, né? A pessoa está menos satisfeita com a vida, mas você pergunta na hora, não, eu estou feliz, assim. Então, assim. Uma diferença que eu ia questionar, talvez, tendo toda essa questão cultural, por exemplo, do brasileiro, sempre quer enxergar as coisas com muita profissividade, sempre respondendo a feliz, não importa como miserável a situação esteja, ou se você for na França, essas pessoas não fazem nem questão de responder tudo bem, que não surpreenda. Ah, não. Não, está mal hoje, tem questões culturais, com certeza. E eu acho que talvez aqui pode ter questões culturais, mas por que será que na Índia as pessoas estão ficando menos satisfeitas com a vida, mas estão ficando mais felizes momentaneamente? Alguém tem alguma ideia? Depende, tem que chamar de felicidade e satisfação com a vida. É. Bom, a gente já conversado, satisfação com a vida é uma questão de longo prazo, de comparação com outras pessoas. Essa questão da felicidade pode ser assim, não, estou conseguindo, sei lá, estou assistindo comédia, estou assistindo na televisão, tenho mais meios de comunicação, de massa, estou assistindo um filme, sabe? Tipo, é algo que a gente pode pensar assim, será que não é uma coisa assim de uma mudança cultural que as pessoas estão tendo uma felicidade mais momentânea, mas que não é algo mais profundo na vida? Poderia ser algo desse tipo, assim, a gente pode pensar, é difícil, são coisas muito subjetivas, mas é importante a gente ver que tem esses diferentes aspectos da felicidade também, e não que não seja importante a pessoa estar feliz no momento também, se fosse pegar momento em momento, vai constituir a vida da pessoa, né? E a outra pergunta é aquela, se sente que a sua vida está em equilíbrio, está em paz, está em harmonia, né? Então, assim, os países, então, assim, foi só em 2022, né, que a ONU fez o primeiro levantamento com essa pergunta, e foi uma demanda dos países orientais, porque nos países orientais, normalmente, eles falavam assim, poxa, mas a gente, as pessoas dos países orientais, elas não direcionam a sua vida para a maior felicidade, para a maior satisfação com a vida, para eles, a questão da harmonia é muito mais importante, então, por que não fazem essa pergunta? E aí, quando fez, né? Oi? Estou até voltando um pouco na questão do, e faz sentido agora, a questão do aumento de renda, o carro, a questão de igualdade, e a diminuição da felicidade, por exemplo, então, conseguir, eu estou trabalhando mais, né, e para conseguir comprar bens, mas depois você não pode sofrer desses bens, porque você tem tempo, porque você trabalha, é, quando você faz uma análise, mais, para para pensar assim, e aí você pensa assim, é, não está tão bom do jeito que eu queria, né? É o equilíbrio. Aham, é, fica sempre algo que joga para depois, assim, né? E aí, mas para a questão da resposta do equilíbrio, no final, não ficou tão diferente dos outros, dos outros mapas, né? Satisfação com a vida. Sim. Mas, o senhor acha que isso é muito subjetivo, assim, por exemplo, no Brasil, a concentração de renda é absurda, direito básico, que é moradia, no caso, os alugueres cresceram diferencialmente, e, na verdade, sobre uma das causas, da insatisfação, de 2013, e, assim, o aumento do aluguer, o aumento do aluguer, o aumento do aluguer, e, assim, foi perguntado em 2021, essa pergunta, foi publicada em 2022, mas, assim, talvez tenha lugar no mundo que as pessoas sentem piores, é questão comparativa, né? Então, assim, o Brasil estava com 0,8, mais ou menos, né? 0,7, por aí, aqui, mas, às vezes você não, se se te perguntasse, você não daria essa nota, né? Apesar de ter esses padrões no mundo que o pessoal está estudando, quando eles foram estudar o Brasil, especificamente, eles viram, por exemplo, que a população é muito mais feliz no Nordeste do Brasil, que tem a população mais pobre, do que no Sudeste, do que no restante do Brasil, de uma maneira geral. E aí, vem todas as questões culturais relacionadas a isso, né? Mas, que foi justamente o inverso dos padrões, né? Que encontrou, de uma maneira geral, no mundo, né? Eu acredito que seja, que uma vida é equilíbrio também, para as pessoas, mas não necessariamente, aluguel para, mesmo que isso seja uma dor de cabeça, depende muito da, da fé da pessoa, do que ela quer para a vida dela. Porque muita gente que, que vive de uma maneira muito simples, é muito feliz. estender a rede na beira da praia, esse tipo de coisa, no Nordeste. E a gente que tem, sei lá, os que a gente tem uma casa para morar, a gente está mal para caramba, a gente está mal para o caramba. É, fiquei pensando, perguntar se, se desse, né? Se existe esse conceito entre os indígenas, os portugueses chegaram, perguntaram, vocês são felizes? Aí, calcula o crime dessa galera, não tem, né? Então, estão felizes aí. E agora, a pergunta para o, sei lá, Portugal quer a maior potência, será que eles são felizes lá? É, na verdade, às vezes, os indígenas, talvez, até a palavra utilizada é diferente. Então, entre os guaraníes, tem muita questão, né? Na América Latina, eles falavam assim, bem viver, viver bem, né? Que é uma palavra que engloba um pouco a felicidade, a satisfação, né? Que é uma maneira de falar. Sim. Eu acho que também tem muito a ver com o que você disse, que é o início da cultura, né? Se você ver, como você imagina, aí, ficou super alto aqui, ó. Na Índia também, né? As religiões principais deles, a questão da harmonia, exatamente. E também, Japão, também, mesma coisa, né? Os países orientais tiveram um valor muito alto, Em relação a isso. Que era o que se esperava que acontecesse. embora esse padrão de mais ricos e mais pobres ainda aparece no mapa, né? Tem umas diferenças, mas esse padrão de mais ricos se sentem melhores do que mais pobres, Principalmente aqueles que estão em privações básicas, das condições básicas, em guerra e tudo, né? Isso sempre afeta também, né? E uma outra coisa que apareceu um pouco diferente, que o pessoal não esperava, são esses países aqui, que tiveram um valor muito alto, né? No centro da Ásia, Ásia Central, né? E que até hoje o pessoal ainda está pesquisando, porque será, assim? Cazaquistão, Kigistão, Turguistão, Uzbequistão, Tajikistão. É muito provável que tenha alguma questão cultural aí, né? Mas ainda não tem estudos, né? É que nem na Rússia, né? É, então. Não, tá, e está um pouco menor aqui, mas mesmo assim. Está muito roxo. Tá, mas menos do que alguns outros países, mas ainda está mais do que você esperava, né? Está muito mais. É, mas então, tem as questões culturais por dentro, né? E acho que tem muita coisa para se perguntar, para estudar, né? Tá? Gente, eu acho que eu vou parar um pouco por aí, a gente viu essas três, acho que fica legal, né? A gente viu as três entradas de felicidade e as três perguntas, né? E aí na aula que vem a gente vai explorar um pouco mais as causas, as relações, tá? Sobre isso, tá? Aula que vem é quinta-feira. Quinta-feira, de nove às dez, a gente vai ter aula, tá gente? E depois vocês vão para casa e tem uma atividade, um videozinho pequeno sobre a economia da felicidade, para vocês usarem o conteúdo dessa aula e da aula que vem para aplicar no vídeo, tá bom?